Os professores da Escola Básica Filial de Rental, no município de Manatuto, mostraram-se apreensivos com a falta de segurança no estabelecimento de ensino. O responsável da Escola Básica Filial Rental, Norberto do Carmo, revelou que alguns desconhecidos danificaram os mobiliários e facilidades do estabelecimento. A situação deveu-se à falta do Morro de Proteção e Pessoal de Segurança. Norberto do Carmo apresentou-se uma proposta ao Serviço da Educação do município de Manatuto, contudo, ainda não tomou nenhuma decisão. Relativamente ao assunto, a RTTL tentou confirmar junto com o responsável da Educação Municipal de Manatuto, mas sem sucesso. Obrigado. Obrigado.